Bem-vindos, sei que tem um povo que tá com sono Ah, Luna, tá querendo sortear? Boa! É isso aí, meu, é quem não chora não mama Bem-vindos, bem-vindas, vamos chegando Olha aí que bonita arte de hoje, hein? Vou deixar colar a galera aí A nossa conversa hoje é sobre recomposição corporal Rever algumas coisas, atualizar outras e seguir com o tema Eu tô com o meu celular na mão aqui Porque vai rolar um sorteio hoje, na verdade não é um São cinco sorteios hoje Então, vamos chegando pra nossa super live Vou pedir a gentileza de você Opa, preciso dar uma arrumada aqui na minha base estrutural Porque senão fica batendo Aê, agora tá bonito O áudio tá legal? Tá legal o áudio? Fala aí, Dudu, bem-vindo Viu Rafael Duque aí também Joinha pro meu áudio, por gentileza Joinha pro meu áudio, tudo bem? Joinha, beleza, valeu Rafaela Ou Rafael Acosta, enfim Valeu, áudio, beleza Vídeo, beleza A gente tá prontaço pra começar então a nossa live de hoje Sobre recomposição corporal Um tema que é engraçado que ele dá o que falar Embora não deveria ter tanto segredo, né? Porque a gente tem estudos desde a década de 70 1977 É o primeiro estudo que já traz informações Que possibilitam a gente compreender O fenômeno da recomposição corporal É um tema novo É... no sentido de que poucas pessoas Eu, pelo menos É... raramente aqui no Brasil É... eu acabo... Eu ouvi as pessoas falarem sobre ele Enfim, ao longo da minha vida Mas eu acho que a gente precisa É... ter ele em mente Queria deixar um beijo gigante aqui Uma galera que tá chegando É... eu tenho um carinho enorme Super bem-vindos e bem-vindas aí também A nossa live vai ser muito legal Bom, quando a gente fala então de recomposição corporal A gente tá falando Eu vou desabilitar os comentários Pra facilitar aí a apreciação, né? É... do coletivo Então eu vou desabilitar Desativar os comentários aqui E aí... a gente vai seguir dessa forma Beleza? Quando a gente fala então de recomposição corporal A gente tá falando de um fenômeno biológico Que permite com que o organismo consiga Reduzir gordura corporal E aumentar a massa muscular simultaneamente Ok? Então quando a gente fala de recomposição A gente tá falando deste fenômeno biológico Associado à diminuição da gordura corporal E aumento da massa muscular Muitos de nós aprendem E ouvem dizer Que isso não é possível Que primeiro precisa fazer uma coisa Pra depois fazer a outra Eu vou provar por A mais B Que isso é mentira Não tô dizendo que é simples Mas que dá pra fazer essas duas coisas Você já se ligou Que o tema da nossa live de hoje É muito da hora Então eu vou pedir pra você Clicar no aviãozinho aqui embaixo E mandar o convite Pra dois colegas teus da educação física Traz pra cá Dois parceiraços teus da educação física Vamos bater aí Cem pessoas em dois minutos, hein? A gente tem dois minutos Pra bater cem pessoas E continuar Eu tenho pra ter uma ideia Tem aqui cinquenta slides Cheio de conteúdo Com um monte de assunto Mas pra isso Eu quero que vocês me ajudem A trazer mais gente pra cá Vai ter brinde Vai ter sorteio Vai ter um monte de coisa Mas eu quero que vocês Tragam a galera pra nossa live Então clica no aviãozinho aí embaixo Traz o povo pra cá Pra vocês terem ideia Por exemplo Hoje vai rolar sorteio De cinco exemplares Do livro de hit Cinco exemplares Vão ser sorteados Dois exclusivos Pra quem tá aqui na live Então a hora que eu for sortear Eu vou colocar aqui No sorteio grã Vou falar Fulano de tal Se não tiver aqui Não leva Então tem que tá ligado Tempo todo Na bagaça Pra poder levar O livro, hein? Tem que tá ligado O tempo todo Nessa live Pra poder Levar o livro Sobre treinamento Intervalado De alta intensidade Um livro com mais de Dois mil exemplares Já No cenário Mundial Tem livro Na Europa Tem livro Na Oceania Na América do Norte Um monte de lugar Um monte de gente No mundo inteiro Acaba pedindo São mais de dois mil exemplares Queria também Deixar o convite Que a gente No dia 29 de agosto Vai fazer um workshop Sobre recomposição corporal Junto com a LFC Evento Se você tiver interesse E obviamente Que você precisa Ter interesse Nesse negócio Porque É um tema Extremamente relevante Pra educação física Na minha bio Ali no Instagram Tem um linkzinho Que você vai cair direto No nosso Grupo do WhatsApp E esse grupo Do WhatsApp É um grupo VIP É um grupo fechado É só pra quem Tá partindo daqui Especificamente Dessa live Vai ter acesso Aquele grupo E lá no grupo Vai rolar um monte De coisa Vai rolar artigo Vai rolar brinde Promoção Condição especial Pro workshop Então se tiver Ligadaço No negócio Depois Clica no link Na minha bio Pra não perder Essa oportunidade Beleza? Você vai entrar No grupo VIP E vai ter um monte De benefícios Quanto ao workshop De recomposição corporal Bem, pra gente Falar de recomposição Corporal A gente precisa Falar de Composição corporal Quando a gente Fala do ponto De vista Da estrutura Do nosso corpo A gente tem Diversos modelos De entendimento Da composição Corporal Um modelo Que a gente Chama de modelo Químico Que envolve Gordura Proteína Carboidrato Água E minerais Então é um modelo Que está associado Com a estrutura Química Do nosso corpo E tem um modelo Que é o modelo Anatômico O modelo Anatômico Organiza Predominantemente Predominantemente Em tecido Adiposo Músculos Órgãos Não que músculos Estejam órgãos Mas músculo Órgãos O osso Tecido ósseo E outros Fluidos Pele E etc Então a gente Tem É um modelo Químico E um modelo Anatômico De modo Mais amplo Mas do ponto De vista Da composição Corporal E da intervenção Profissional A gente Trabalha Com Os modelos De compartimentalização Existem Diversos Modelos De compartimentalização Da composição Corporal E esses modelos São muito Importantes Para o profissional De educação Física Porque deles Decorrem As análises Subsequentes Então se você Faz análise Do teu aluno Do teu cliente Você precisa Por exemplo Avaliar No modelo De dois componentes A gente Organiza Basicamente Em tecido Adiposo E tecido Massa Livre De gordura Então massa gorda Tecido adiposo E o tecido Livre De gordura Diversas Técnicas De avaliação Da composição Corporal São capazes De dividir Nesses dois Componentes Estratégias Antropométricas Bioimpedância Elétrica Avaliação De nêutrons Contagem De potássio Isótopo Com água Duplamente Marcada Densiometria Pesagem Hidrostática Densiometria Hídrica Pletsmografia Com body Podes Locamento De ar São diversas Estratégias Que existem E que são Possíveis Da gente Dividir Em tecido Gordo Massa gordo E massa Livre De gordura Aí tem um Trick Tem uma Tem uma Pegadinha Porque muitas Vezes A gente vai Avaliar A recomposição Corporal E as pessoas Se atêm Ao percentual E isso é Problemático A gente não pode Avaliar o percentual Do tecido Porque se a gente Considera 100% Se tu diminuis Gordura Por exemplo Automaticamente O outro percentual Vai aumentar Pra manter Na base Centesimal Então Quando a gente Fala de Recomposição Corporal Um cuidado Que o profissional Precisa ter Está associado Com avaliar Em quilos Tá A variável De interesse Quantos quilos De gordura Corporal Quantos quilos De massa muscular Ou massa Livre De gordura Normalmente Se a gente Aumentar A massa Livre De gordura Em indivíduos Que são adultos Não vai ter aumento Do cérebro Coração Pulmão Vísceras Então Provavelmente É aumento Da massa Muscular Mesmo Que seja De tecido É não É não Contrátil Né Ou água Glicogênio E etc Então a gente Tem um modelo De dois Componentes Um modelo De três Compartimentos Esse modelo De três Compartimentos Vai dividir No que é Adiposo No que é Massa Magra Né E tecido Ócio Então vai organizar Em três Compartimentos Lipídio Massa Magra E Tecido Ócio Normalmente Essa estratégia É realizada Com avaliação Por Dexa E por Combinação Dos métodos Lá de dois Compartimentos Aí nesse momento É engraçado Que tem um monte A gente fala Ah Dexa Não serve Para avaliar E aí tu pergunta Para o cara Você avalia como? Ah eu avalio Com fita métrica Com trena Ah por favor Né O cara vai falar De mal de Dexa E avalia com fita métrica Não tem condições É óbvio Que existem Algumas limitações Para o uso Do Dexa Mas não é Só para o uso Do Dexa Existem limitações Em qualquer Estratégia De avaliação Da composição Corporal Que seja Indireta E aí a gente Tem um problema Severo Obviamente Da reprodutibilidade Da estabilidade Da medida Mas é algo Que a gente Tem que ter em mente Que é uma limitação Associada A variável Então a gente Viu o modelo De dois Compartimentos Modelo de três Compartimentos Tem o modelo De quatro Compartimentos Que a gente Vai organizar lá Em tecido Adiposo Tecido Muscular Tecido Ósseo E então Residual 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 é o que? É o tecido Que é magro É livre de gordura Ou é magro Mas não é contrátil Não é musculatura Estriada Esquelética É cérebro Rins Estômago Intestino Pulmão Coração Gônadas Etc Então a gente Tem Neste modelo De quatro Compartimentos A possibilidade De avaliação A partir dos Métodos De dois E três Compartimentos E a antropometria Também Auxilia Na organização A partir de Equações Preditivas Aí quando Fala antropometria Não é só Dobra cutânea A gente precisa Trabalhar também Com perimetria E com Diâmetros Ósseos Ok Existem Várias Capacitações Internacionais Mas a da AISA Que é uma delas Extremamente boa E super ajuda Na organização Desta avaliação E a gente Tem um modelo De cinco Compartimentos É um modelo Extremamente raro De ser discutido No cenário Mundial É que tem Tecido adiposo Muscular Tecido ósseo Órgãos E a pele Como se pele Não fosse um órgão Por isso São da mesma cor Inclusive Aí normalmente Vai trabalhar Com CT Que é A tomografia Ressonância nuclear Magnética Dissecação Ou a combinação Dos métodos Anteriores Entender Esses modos De compartimentalizar O corpo É importante Para que a gente Ganhe clareza Na precisão Das nossas medidas Certo Mas de modo geral O nosso interesse É em avaliar O que é Tecido muscular Quando fala De recomposição Corporal É avaliar Tecido muscular E tecido adiposo Pelo amor de Deus Cara Não vai falar Que eu estou trocando Gordura Transformando gordura E músculo Em músculo Ainda existem Pessoas que dizem Ah vou transformar Isso não existe Esquece esse negócio Se você não é Da educação física Que está aqui Esquece Não dá para transformar Gordura Em músculo Se você acha Se você acha que dá Faz uma gentileza Vai ali na tua geladeira Pega margarina Ou manteiga E faz a manteiga Virar meio quilo De picanha Sacou? Se é possível Transformar gordura Em músculo Pega lá A tua manteiga E transforma ela Em picanha Para você ver Se é possível Eu não consigo Fazer isso não E duvido Que vocês também Consigam Beleza? Estão vendo Que o assunto Está super interessante Então eu vou pedir Para você chamar A galera Para vir para cá Vamos tentar E bater 150 pessoas Beleza? 150 pessoas Na nossa live Faz a gentileza Clica no aviãozinho Aí embaixo Traz o povo Para cá Você está vendo Que vai gerar Muita informação Não é live Que fica só de mimimi Blá 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 A gente tem Informação consistente Então eu preciso Que mais pessoas Tenham oportunidade Vocês sabem Que o Instagram Entrega pouco Então eu preciso Da mobilização coletiva Para que isso Possa aumentar Bora lá Então quando a gente Fala da recomposição Corporal A gente tem um tema Que é muito curioso Porque muita gente Fala assim Espera aí Para emagrecer Eu preciso ingerir Menos calorias Para hipertrofiar Eu preciso ingerir Mais calorias Então para emagrecer Eu preciso Entre aspas De déficit calórico E para hipertrofiar Eu preciso De superávit calórico Mas como então Que eu vou conseguir As duas coisas Ao mesmo tempo Saca? E aí é óbvio Que quando a gente Pensa nesses aspectos Um ponto essencial Um ponto essencial De entendimento É que o nosso corpo É compartimentalizado Então se tu tiver Substratos energéticos Numa região corporal Que está sendo exercitada Aquela região corporal Vai responder ao estímulo Mesmo que falte É substrato em outras Regiões corporais E tem um elemento central Nesse cenário Como eu mostrei anteriormente Se você tem gordura corporal Você tem reserva energética E estamos conversados Você não vai ficar com falta de energia Não é porque você está em déficit calórico Que vai faltar energia São coisas diferentes Uma coisa é você Ingerir menos O que você gasta A outra coisa é Não ter da onde Tirar energia do corpo Para os processos anabólicos É óbvio Que são coisas Completamente distintas E possíveis De acontecerem Simultaneamente Então Quando a gente fala No emagrecimento A gente normalmente bate muito Na tecla do déficit calórico Se for só com nutrição A galera que é nutricionista Depois pode até comentar Tem uma regrinha lá Você avalia qual é O valor calórico total Que a pessoa precisa E subtrai 500 calorias Manja É uma regra que Cara Eu ouço um monte de nutricionista Falando sobre isso Aplicando isso E pior Professores ensinando isso Como se 500 calorias Fosse igual Para todo mundo Eu reduzir 500 calorias É completamente diferente Da minha filha Reduzir 500 calorias Então é essencial Que a gente tenha Um aprofundamento Nessas questões E trabalhe Provavelmente Com percentuais Da massa corporal Do indivíduo Percentual da massa Magra do indivíduo Muito mais Do que valores Absolutos Quando a gente Fala de emagrecimento A gente não está falando De perder peso Apenas Porque a gente Pode Perder peso Engordando Parece meio esquizofrênica Essa ideia Mas ela é Extremamente comum Se a pessoa Tiver uma restrição Calórica severa E começar a ter Muita perda De massa muscular Com uma ingesta Proteica Muito baixa Capaz Ela perder Tanto tecido Muscular Por causa Da restrição Calórica E eventualmente Se a qualidade Alimentar For ruim Ela pode Ter inclusive Aumento Do tecido Adiposo Do ponto de vista Percentual E percentualmente Engordar Então tem que Tomar cuidado Porque quando a gente Fala de emagrecimento A gente está falando De redução Da gordura Corporal E não Do peso Necessariamente Emagrecer Não é Peso São coisas Diferentes Por isso que Muitos estudos Falam Sobre o processo De perda De peso E não De redução De gordura Corporal Que são coisas Distintas Quando a gente Fala de redução De gordura Corporal A gente tem Em mente Que nós Temos esforços Para reduzir Gordura Que é Subcutânea Aquela mais Marginal E a gordura Que é Visceral Existe uma discussão Muito forte Porque Alguns trabalhos Têm mostrado Que a gordura Visceral É fortemente Reduzida Com exercícios E preferencialmente Exercícios Com intensidades Mais altas A gordura Subcutânea Ela consegue Ser responsiva A diversas Estratégias Seja de exercício Físico Ou de rotinas Alimentares Então é importante Que a gente Tenha clareza Nessas discussões Porque muitas Vezes Nosso aluno Ou a nossa aluna Vai passar por Avaliação física E vai achar Que não está Emagrecendo Porque o peso Não está mudando Na balança Aí ela está Diminuindo O circunperimetria Da cintura Está diminuindo A quantidade De massa gorda Em quilos Aumentando A massa magra A roupa Fica mais folgada Na cintura Na região Do core Do centro Do corpo Só que o peso Não muda Na balança É porque Emagrecimento Não tem diretamente A ver com o peso Óbvio que até Pode existir Uma relação linear Você diminui Mais a gordura corporal Tende a diminuir Mais o peso Mas não é Uma condição Sinequanon Não é uma condição Essencial Para que isso Aconteça E aí Quando a gente Trabalha No processo De emagrecimento Apenas Com restrição Calórica Proporcionando Apenas O déficit Calórico Via Diminuição Na ingesta Na ingesta Na ingesta De nutrientes A gente Tem dois pontos Que são muito Importantes Na verdade São três pontos O primeiro Deles É Emagrecer Com perda De peso Perda De peso Diminui O metabolismo De repouso Então Conforme você Emagrece O seu metabolismo De repouso Diminui Portanto Você cada vez Mais Precisará Ingerir Menos Calorias Então Você emagrece Comendo Menos E cada vez Mais Vai precisar Comer Menos E isso É problemático Para o nosso Cérebro Entender O sistema Grelina E leptina Vai entrar Em confusão E vai começar A gerar Uma série De estímulos Para que você Tente aumentar A sua ingesta Calórica E tem um Outro elemento Essencial Que conforme A gente Vai emagrecendo O nosso corpo Vai se tornando Mais econômico Vai gastando Menos E necessitando De menos Energia Para se manter Vivo Consequentemente A gente Entra em Estabilidade Esses dois Problemas São muito Recorrentes Mas tem um Terceiro problema Que pouca gente Dá atenção Fora da educação Física Muita gente Quer ficar Emagrecendo 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 Ou perdendo Peso Perdendo peso E esquece Se não tiver Estímulo De estímulo Estresse Muscular Acontece Um negócio Muito complicado Que vocês Podem ver Nessa imagem Desse estudo Extremamente Recente Ah Se você Entrar no Grupo de Whatsapp Você vai Receber Esses estudos Que eu estou Citando aqui Então Dá uma olhada Vários estudos Observam Que quando A gente Entra num Processo De perda De peso Exclusivamente Com restrição Com restrição Calórica A gente Perde tecido Adiposa Barra em cinza Mas a gente Também perde Massa magra E literalmente Aqui é tecido Muscular Então É importante Que durante O processo De redução Da massa Ponderal Dos quilos Haja estímulo Para a musculatura Porque estimular A musculatura Vai reduzir A chance De haver Perda Severa Na massa Magra Por isso É que A gente Trabalha Com os Estímulos Para aumento Da massa Muscular Ou para Estresse Muscular Durante O processo De restrição Calórica Então Você não Precisa fazer Uma restrição Calórica Muito severa Restrições Calóricas Pequenas Dependendo Da organização Do treino E do modelo Alimentar São suficientes Para proporcionar Emagrecimento Falando de Gordura Corporal Não de Peso E quando a gente Fala de Hipertrofia Muscular A gente Está falando De Estresse De duas Naturezas Deixa eu pegar Minha água Aqui A gente Está falando De estresse Metabólico E de estresse Mecânico Então Quando a gente Está trabalhando Com exercício Físico A gente Tem Essas duas Fontes De estímulo Para que Haja Indução De Respostas Hipertróficas Quando a gente Fala por exemplo Do estresse Metabólico E aí Eu vou detalhar Essas coisas No nosso Workshop Quando a gente Fala de estresse Metabólico A gente Está falando De uma série De variáveis Que vão Contribuir Para que O ambiente Muscular Se torne Mais Instável E estressado Mais inóspito Para a acomodação E exija Adaptação Ajuste Então O estresse Metabólico Ele vai Decorrer Do aumento Do recrutamento De fibras Musculares Ele vai Decorrer Do aumento Da liberação De hormônios Esse estresse Metabólico Ele vai Gerar Uma produção Alterada De miocinas Especialmente Interlocinas Estão nesse cenário Irizina Produção De espécies Reativas De oxigênio E inchaço Muscular Lembrando Que quando a gente Atenua Quando a gente Diminui Estas variáveis A nossa Resposta Hipertrófica Também É reduzida Um exemplo Claro É quando você Faz treino De força E depois Toma Anti-inflamatório Ao tomar Anti-inflamatório Você Reduz O estresse Metabólico E o impacto Do esforço Físico Na inflamação Local Este tipo De atitude Reduz O efeito Hipertrófico Se você Produz Um tipo De estímulo Que gera Baixo Inchaço Na musculatura Pouco Pump Muscular Também Há Uma redução Na potência Na potência Hipertrófica Existe uma Relação Meio direta Quanto mais Inchaço De modo agudo Maior É o efeito Crônico De hipertrofia Muscular Se você Se você Não sabe Se você não sabe Disso Você não está Acompanhando a literatura Internacional Mais atual Então Quando a gente Fala De estresse Metabólico A gente está Falando De um monte De eventos Que vão desencadear Reações Químicas E atividade De rotas Bioquímicas Que culminarão Que chegarão Lá no final No balanço De síntese Proteica Positivo No balanço Positivo E muitas Vezes Com redução Na degradação Proteica Quem assiste Minhas aulas Sabe que eu bato Muito nisso A gente fica Sempre discutindo Sobre síntese 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 Proteica Poucas vezes A gente discute Sobre como Diminuir A degradação Proteica E se você Diminuir A degradação Mantendo a mesma Taxa de síntese Você aumenta A massa muscular E o raciocínio Com a redução Do tecido adiposo É muito semelhante A gente fica pensando O tempo todo Diminuir Degradar 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 Tecido adiposo Poucas pessoas Param pra pensar Como que eu diminuo A síntese Quem pensa Deste modo Eu odeio Essa expressão Mas quem pensa Desse modo Pensa fora da caixa Pensa de um modo Diferenciado Porque resolve O mesmo problema A partir de outros Caminhos Beleza? E aí quando você Junta todas as peças Desse quebra-cabeça É sucesso Além do estresse Metabólico A gente tem o estresse Mecânico Cara Esse artigo Do Stuart Phillips É muito legal Se você quer trabalhar Com estresse mecânico Entender o efeito Do treino de força Né? E enfim Do estresse mecânico De modo geral Esse trabalho É muito da hora Deixa eu voltar rapidinho Aqui Quando a gente fala De estresse metabólico Esse slide Pra você ter uma ideia Eu uso numa aula Que eu dou sobre Hipertrofia muscular Induzida pelo HIIT O treinamento intervalado De alta intensidade Induz hipertrofia muscular E grande parte Dos mecanismos Associados A indução Da resposta Hipertrófica Decorre Do efeito Do treino intervalado Nestas Variáveis E nestas Cascatas De sinalização Bioquímica Para síntese Proteica Tem dezenas O Dudu Acabou de entrar aqui Na nossa live No começo O Dudu Tá fazendo uma revisão Sistemática Uma meta-análise Mostrando o efeito Do treino intervalado Nas respostas Hipertróficas E aí Quando a gente fala De estresse mecânico A gente tem um monte De ajustes Orgânicos Né? Crescimento longitudinal De fascículo Crescimento radial Né? Dos fascículos A divisão Né? Das miofibrilas A duplicação Né? O aumento Do número De miofibrilas A gente tem um monte De adaptações Do tecido muscular Que decorrem Do estresse mecânico Então Quando a gente Possibilita Estresse mecânico Tensão A musculatura A gente tem mecanismos Que vão proporcionar As respostas Hipertróficas Com a manipulação Do exercício físico E aí Se a gente Conseguir Fazer um ajuste Nutricional Adequado A gente tem Grandes chances De sucesso A gente não Precisa Comer Mais Muitas vezes Para o indivíduo Conseguir ter Recomposição Corporal Ele precisa Comer Melhor E aí A gente consegue Ter respostas Hipertróficas Sem ter Um grande Aumento Na ingesta Calórica Inclusive É possível Haver Resposta Hipertrófica Em déficit Calórico Tem um monte De trabalho Mostrando isso Porque Para você Ter respostas Hipertróficas Você precisa De basicamente Dois componentes Você precisa Ter Um Pool Nutricional Favorável Então Se tu tiveres Balanço Nitrogenado Positivo Quantidade De proteínas E aminoácidos Suficientes Para a síntese Proteica Você tem Um ambiente Metabólico Ok Mesmo Em déficit Calórico Se a este Ambiente Metabólico Você tiver Também Um estresse Na musculatura A chance De conseguir Recomposição Corporal Aumenta Substancialmente Então Existem Trabalhos Por exemplo Mostrando No treino De força Restrição Calórica E ganho De massa muscular Com diminuição Da gordura Corporal Isso Decorre Obviamente De como É operacionalizada A rotina De exercícios E de dieta Dos indivíduos O problema É quando A gente Está em déficit Calórico Saber se é possível Ter síntese Proteica Eu consigo Ter síntese Proteica Em déficit Calórico Essa é uma Questão Muito comum No nosso cotidiano É possível É possível Ter síntese Proteica Com déficit Calórico Eu estou lá Menos Calorias Do que eu Gasto E vivo Eu consigo Ter síntese Proteica A resposta É sim Eu consigo Ter síntese Proteica E eu consigo Ter síntese Proteica Por vários Motivos Primeiro motivo Grande parte Das pessoas Tem Reserva Energética Suficiente Beleza Quantidade De gordura Subcutânea Visceral E etc Mas O mais legal É que Em déficit Calórico A gente Tem síntese De glicogênio Então Se para Treinar Forte Você precisa De glicogênio Muscular Seria Problemático Se em déficit Calórico Você não Tivesse Síntese De glicogênio Mas Existe Esse trabalho É muito legal Ele tem Um pouco mais De 10 anos E ele mostra A possibilidade De haver Síntese De glicogênio Em restrição Calórica No modelo Animal Mas aí você fala Ah com rato Com rato não sei o que Pode ir tudo Blá 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 Mas isso também Existe entre humanos Então A gente consegue Ter Síntese Proteica Em humanos Em déficit Calórico Quando eu Organizo De modo Adequado O estresse No organismo Via O modelo Alimentar E o tipo De treino Que a pessoa Faz Inclusive Em déficit Calórico A gente pode ter Prejuízo Na síntese De proteínas Musculares Eu falei Agora há pouco Pega só Em déficit Calórico Dá pra ter Síntese Proteica E eu falei Sim Dá pra ter Síntese Proteica Agora eu tô falando Em déficit Calórico A gente tem Prejuízo Na síntese Proteica Se houver Apenas O déficit Calórico Se você só Cortar As suas calorias Não fizer mais nada Aí você Tem Prejuízo Na síntese Proteica E o processo De recomposição Corporal Vai ser mais Difícil Agora Este Prejuízo Na síntese Proteínas Pode ser Revertido Com dois Estresses Com dois Estímulos Com duas Variáveis Exercício Físico Adequado E alimentação Adequada Porque Não é Qualquer Tipo De exercício Que vai Contribuir Pra isso Se tu Fizeres Por exemplo O aumento De ingesta Proteica Que é um elemento Importante Já deixo aí A letra Pra vocês Se eu fizer Um aumento De ingesta Proteica Mas Fizer o exercício Errado Um exercício Que não Estressa De modo Adequado O sistema O sistema Muscular Eu vou ter Dificuldade Em conseguir Ter síntese Proteica Em ambiente De restrição Calórica E se eu Tiver E se eu tiver Suporte Nutricional Adequado Dá uma Olhada aí Nesse trabalho Mesmo Em restrição Calórica Foi Possível Haver A direita Aumento Na fração De síntese Proteica E diminuição No tecido Adiposo Essas coisas Acontecendo De modo Estatisticamente Significante Superior A condição Controle No contexto Experimental É possível As evidências Mostram isso O que eu estou Falando Não é Invencionice Existe Um corpo De evidência Grande Pra quem Acompanha O que eu falo Diversas Postagens Eu demonstro Por A mais B Que a recomposição Corporal É possível E você pode escolher Um método De avaliação Dobra cutânea Pesagem Hidrostática Dexa Tomografia Ressonância Magnética Biópsia Muscular Todos Os modos De avaliação Estão Comigo? Dá uma curtida aí Deixa eu saber Se vocês estão Comigo Eu acho Que eu estou Sozinho Mete um coraçãozinho Aí pra mim É Acho que eu vou Fechar a minha live Aqui Não tem mais Ninguém Não Coração Alguém dá um coração Pro Fabrício Ah Chegou Beleza Tem gente Comigo Ótimo Então Quando a gente Fala de Recomposição Corporal Eu tenho Publicado Uma série De estudos Mostrando Que isso é Possível A partir De diversas Estratégias E decorre De uma quantidade Razoável De estudos Essa aqui É a minha listinha Com alguns Trabalhos Sobre recomposição Corporal E se você Entrar no nosso Workshop Que é dia 29 de agosto Você vai levar Todos esses Artigos Tem uns 4 5 aqui Que eu precisei Comprar Eu paguei 30 dólares 20 dólares Que não tem nenhum Sci-Hub Todos vão Entrar Nessa Nesse pacote De bônus Na galera Que for Pro workshop Só que Só vai receber Esses benefícios Quem entra No nosso grupo Do WhatsApp Beleza Tem que Pra isso Você precisa Depois clicar Lá no link Na minha Bill É pra Ir direto Pro nosso grupo VIP No WhatsApp Pra poder receber Todas as informações Do workshop Beleza Quando Quando a gente Fala De compartilhar Conhecimento É É um processo Que é Coletivo Não adianta Só eu Me esforçar Eu tô Desde as 10 horas São 10 e 40 Eu tô desde as 10 horas Pedindo pra vocês Meu Chama mais gente Chama teus amigos Pra cá Traz mais gente Pra aprender Porque eu tenho Convicção Que quanto mais Pessoas forem Esclarecidas Quanto a esses aspectos Melhor A nossa atuação Profissional É Mais cheio De evidências A gente fica Mais ferramentas Na nossa caixa Pra resolver Os problemas É essencial Que você compartilhe De novo Vou te pedir Clica no avião Ali embaixo E traz mais gente Pra cá Vamos bater 150 pessoas Aí nessa live De hoje Eu tava falando Sobre o nosso Sobre o nosso grupo No WhatsApp E obviamente Esse grupo no WhatsApp É pra falar sobre O nosso workshop Vai ser um workshop Ao vivo Beleza? Três horas de duração Ao final dele Vai ter uma mentoria De orientação Lá Com calma Pra tirar as dúvidas Alinhar O conhecimento Todos os slides Da live Organizados direitinho Vão estar disponíveis Pra quem for participar Do workshop É óbvio Que isso aqui É uma parte Tem os outros slides Que são muito mais importantes Com as prescrições A gente vai falar De musculação Treino intervalado Estratégias de composição De sessão de treino E todos os artigos Usados Também vão Entrar Nesse 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 Pacote Bônus É Pra você ter uma ideia Como é possível Recomposição Corporal Dá uma olhada Nessa investigação De apenas Três meses Quando os caras Treinam Direito E é nisso Que eu tô pegando Pra mim É Fazer qualquer treino É melhor do que Não fazer treino Mas existem Os melhores Treinos Quando as pessoas Fazem Os melhores Treinos Dá uma olhada No que acontece Três meses De intervenção Esses idosos Saudáveis Quanto a massa Gorda Tecido adiposo Tiveram uma redução Próxima de Quatro quilos Tem ideia Que são Quatro quilos De tecido adiposo Em quatro meses Em três meses Desculpa Ao mesmo tempo Obtiveram Um aumento De quatro quilos Na massa Muscular Ao mesmo tempo Diminuindo gordura Corporal E aumentando Massa muscular Ao mesmo tempo Inclusive Com mudança No IMC Que é um troço Extremamente raro De acontecer Não é invencionice Coisa da minha cabeça Estão os dados aí Média Média Desvio padrão P significante Tamanho de efeito Pra quem acompanha Tamanho de efeito Olha aqui na massa gorda Tamanho de efeito De ponto 85 É um absurdo Esse tamanho de efeito Tão grande Tão grande a magnitude Do exercício físico Do exercício físico Conseguem experimentar Redução de massa gorda Olha o primeiro gráfico Estatisticamente Significante E aumento da massa Livre de gordura Embaixo da massa magra Mulheres saudáveis Isso é possível Também com homens Fisicamente ativos Tem trabalho mostrando Que quando homens Fisicamente ativos São expostos a treinos Corretos Que envolvem Estímulos adequados É possível ter aumento Estatisticamente Significante Na Fat Free Mass FFM Massa livre de gordura Próximo de 3kg E diminuição Na massa magra É, desculpa E diminuição Na massa gorda Perto de 3kg Eu não estou falando Em percentual Eu estou falando Em quilos Beleza? Isso também É possível É possível Encontrar esse tipo De resultado Inclusive Entre atletas De potência E de força Futebol Voleibol Skikos country Judô Jiu-jitsu Taekwondo Tem aí Esse trabalho Envolveu Todos esses atletas E depois Dessa intervenção Que durou Menos de 2 meses Foi possível Observar Diminuição Na massa gorda E aumento Na massa livre De gordura Isso é possível É possível Inclusive Com atletas De fisiculturismo Mulheres fisiculturistas Homens fisiculturistas Todos esses trabalhos Mostram Que o processo De recomposição Corporal Com manipulação Dietética Adequada E com manipulação Dos estímulos Do treino Adequados A gente consegue A gente consegue Observar A recomposição Corporal Aí eu não lembro Se vocês se recordam Mas eu disse Que eu ia compartilhar O treino Desse estudo Desse post Eu falei Lá na live Eu vou compartilhar Lembram disso E aí Então A gente vai Compartilhar Como foi feito O treino Para ter uma ideia De como foi feito O treino Que gerou Efeito positivo Com redução De gordura corporal E aumento Na espessura muscular Do vaso lateral E do bíceps braquial Mas antes De compartilhar Esse estudo Eu vou Fazer o sorteio Do livro Então Quem está aqui A gente vai Mandar ver No sorteio Do livro Beleza Eu preciso Então Que vocês Fiquem atentos Está aqui Dá para ver O postezinho Beleza É o postezinho Azul Certo Ali é o postezinho Azul Eu vou fazer Cinco sorteios Beleza Então O primeiro sorteio Os dois últimos É para quem está aqui Só leva Se estiver aqui Hein Então Primeiro sorteado Que a gente tem Isso aqui vai lá Isso aqui vai lá para o grupo Esmael da Rosa Personal Primeiro sorteado Esmael da Rosa Personal Vamos para o segundo sorteio Vamos lá Realizar sorteio Segundo sorteio Torçam aí meu Torçam Segundo sorteio A gente vai rodar de novo É 3 2 1 Bora Max D DPSA Max DPSA É o segundo sorteado Beleza A gente vai ver agora Terceiro sorteado Bora lá para o terceiro sorteado Saí do site aqui do sorteio grande Tô nervoso meu Tô muito nervoso aqui Vamos lá Terceiro sorteado O terceiro sorteado é Ah Vamos ver Tá aqui sorteando 3 2 1 Terceiro sorteado é Edinho Não acredito Edinho Amares Parabéns 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 Vamos voltar lá A gente já foi Com 3 Agora tem que tá aqui Se não tiver aqui Não leva Fique esperto Pra comentar Vou pedir pra não comentarem Agora Beleza Vou pedir pra não comentarem Por gentileza Tem que tá aqui A pessoa Vou entrar de novo Lá na lista Vou pedir pra não comentar Por gentileza Vamos lá Prepara 3 2 1 Tem 5 segundos pra falar Repersonal 7 Repersonal 7 Tá aí Repersonal 7 Vamos ver Tá aí Repersonal 7 Enquanto se manifesta Vai acompanhando Aí Repersonal 7 Parece que não A gente tá No último Vamos lá Pro último O último Bora lá Tá carregando Aê O Rita aí Levou Boa Então a gente vai Levou Mano A gente vai pro último Prepara Aê Glauber Cruz Personal Glauber Cruz Personal Tá aí Glauber Cruz Bora Glauber Tá aí Falar que ele tá É ótimo Falar que o Glauber Tá aí Tá ótimo Né Né Beleza Já vi Glauber Cruz Personal Nossa O cara Meteu Aqui 1 2 3 4 5 6 7 8 Posts Bolo Não tá Né Não tá Aí Beleza Então Juju A culpa não é Minha Vamos de novo Outro Ganhou 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 Você levou 1 Vamos lá A última tentativa Beleza Pra gente não perder mais tempo Vou sortear aqui Se o cara aparecer Beleza Se o cara aparecer Vai ficar nesse daqui É uma mulher Profivan Lima Profivan Lima Tá aí A Profivan Lima É uma mulher Tá aí A Profivan Aí Edinho Levou Boa Boa Edinho Excelente Fechou a coleção Nada Tem um Duvido Que você tem Então Vamos pra frente Quando a gente Fala Desse livro Aqui Desse estudo O estudo Adorei brincar De fazer isso Foi muito legal O estudo Conseguiu observar Uma diminuição Superior a 8% Na gordura Corporal E um aumento Perto de 5% Na espessura Muscular Os caras Faziam treino Deste modo Leg Press 3 de 6 E é importante Colocar leg Supino No começo Eu vou explicar Isso daí No workshop Beleza Do ponto de vista Hormonal E metabólico Faz uma diferença Gigantesca Para a recomposição Corporal Pra outras coisas É discutível Mas para a recomposição Faz muita diferença Então Leg Press 3 de 6 Descansando 2 minutos Entre séries Supino reto 3 de 6 Com 2 repetições Na reserva Ou seja A pessoa conseguiria Fazer 8 Até 10 Descansando 1 minuto e meio Quarto exercício Um exercício Pra ombro Aí o quinto É um superset De extensores E flexores Do joelho O sexto É um superset De bíceps E tríceps Lembrando que Cada treino Isso mudava Tá Nos exercícios Em vermelho Três séries De 8 a 10 Mas com uma No máximo Duas repetições Na reserva Bem próximo Da falha Tá E com recuperações De apenas 60 segundos Com apenas 4 semanas De treino 4 semanas Foi obtido Esse resultado Da postagem Então É um treino Que Tem um monte De sessões Que a gente Pode acompanhar São 12 sessões E aí Lembrando Eu vou discutir Sobre isso No nosso workshop Do dia 29 No workshop Se você Entrar no grupo Do Whats Vou deixar os comentários Aqui ó É Se você Entrar no grupo Do Whats O link Tá aí embaixo Tá O link Tá aí embaixo Se você Entrar no grupo Do Whats Cara Você Ao entrar Na nossa No nosso Workshop Assim que Fizer a inscrição Você vai ganhar Direto Esse programa Todo Né Um programa Com 4 semanas Do estudo Original Sem tirar Nem por nada Pra você ver Como foi feito Se você é personal E tem dificuldade De planificar Cara Um exemplo Pronto já De planificação Associada Aí é só fazer o ajuste Em algumas outras Variáveis Que eu vou falar No workshop Meu É sucesso Além disso Você vai ganhar Também Essa tabela De correspondência De percepção De esforço Intensidade Pra você ensinar Teu aluno A usar PSE De modo adequado Então Você vai falar Pra ele De acordo Com tal Frequência Cardíaca Máxima Qual é A PSE Que ele tem Que reportar Isso é essencial Para o sucesso Da intervenção Usando o PSE Você também Vai ganhar Completamente De graça Meu O primeiro capítulo Em primeira mão Do meu livro Novo Que se chama Cenários em Atividade Física Exercício Físico E Inovações no Treinamento Mas só vai levar Quem entrar agora Lá no nosso grupo Do Whatsapp E participar Desse super Workshop Que vai ser No dia Vinte e nove De agosto Beleza? Queria super agradecer A presença De vocês Dizer que foi Mó legal Compartilhar Desse momento Não se esqueçam De clicar Lá no link Tá na minha Bill no Instagram Desejo Uma ótima noite Para vocês De quarta-feira Uma quinta-feira Perfeita E um ótimo Restinho De semana Grande abraço Do Fabrício E boa noite Até a próxima Tchau Obrigado.